Cara, não sei o que tá acontecendo com essa internet da Claro Meu Deus do céu Que bagulho ruim Fico sem antena, tá sem antena ali, ó, meu Não sei se a câmera vai pegar, agora voltou Que bicheira, né Alguém indica uma internet boa aí, pelo amor de Deus Tenso, rapaziada Correria hoje de manhã pra ter gravado um vídeo cedo Na primeira hora, não consegui Agora vamos ver se a gente grava Vamos gravar até a entrega dessa mercadoria 14 minutos O destino Vambora Ontem foi bem corrido também Não consegui gravar conteúdo pra vocês Vou ter que largar esse vídeozão raiz Motovlog raiz pra vocês, tá ligado? Naquele naipão São a hora do movimento, meio-dia Dá um 10 aí pro Vargas Obrigado, tio Muito obrigado Vamos lá, marcha no progresso, rapaziada Bom, rapaziada Liguei a câmera pra falar sobre um assunto pra vocês aí Que ontem, terça-feira No caso, hoje é quinta Ontem, ontem, rapaziada Dia 8 do 3 de 2022 Dia Internacional da Mulher Tentei fazer um vídeozão pra elas Pra mulherada E não consegui, rapaziada Não consegui Deu tudo errado ontem Eu ia fazer e não fiz, cara Ai, pensei Ô motoca doido, rapaz Se atravessou na venda blazer Eu ia pegar no braço do tiozinho Que tava aqui na van Não consegui fazer ainda Eu vou fazer esse vídeo aí Com os créditos pro Júlio César GS Ai Vambora, rapaziada Abre o sinal aqui E fecha lá Ó, abriu E lá fechou Ô, maravilha Fica aqui a introdução E já era, rapaziada Vamos voltar com tudo MT-03 Tá valendo Eu estaria feliz com um MT dessas Nossa Baque não, né Mas sonhar é bom, né, rapaziada Esse é o lado bom Dos dias serem fracos de entrega A gente acaba sonhando demais Tá ligado A gente fica pensando Nosso futuro O que fazer O que comprar O que adquirir Os objetivos As metas Ó, tio Pô, um motorzão desse Não acelera, tio Será que você é o famoso Rolha? Que não vai E não deixa ninguém passar? Bom, rapaziada Começando o videozão Então Fiquei meio bugado Agora aqui no retorno Depois da introdução Mas na real É o seguinte, rapaziada Ontem Como eu falei Ontem, ontem Foi o dia internacional Da mulher E Eu queria ter feito Um videozão especial Aí pra elas Até comprei uns bombom E tal Pra ir distribuindo Mas, bah, deu tudo errado Rapaziada Tudo errado Acabou Dando um dia Muito quente Tá ligado? Muito quente Ontem E derreteu Todos os bombom Rapaziada E aí você já sabe O que aconteceu, né? De meio dia Até fui pra casa Botei os bombom Na geladeira De tarde Fui pegar aquele Bombom Todo deformado Duro, tá ligado? Esse bar Não tem como, né? Rapaziada Não tem como Até eu vou abrir um Pra vocês verem Olha o videozinho No canto Eu abrindo um bombom Congelado Aí pra vocês Eu percebi Ah, não tem como Dar um bombom Desse aqui Pra um cliente Porque o que eu tava fazendo Eu tava chegando Nos clientes Que eu tenho Do sexo feminino E tava entregando O bombom, né? Dando um soquinho Ali e tal Pra pegar a reação, né? Só que Bah, não deu certo, né? Dia, corridão 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 E De manhã Eu tive Duas entregas Só Pra clientes Mulher Daí eu fiquei com os bombons No baú De tarde Até saiu Mas não tinha condição Até eu passei Por uma viatura Tinha uma policial militar Eu ia Dar pra ela Na janela do carro Parei do lado Quando eu vi que era mulher Eu disse Bah, vou apoiar, né? Pegar a reação também Dá Cumprimentar Com o soquinho ali Dar o bombom Mas no fim Sem condição Se eu chegasse Aquele bombom Ah, nossa Eu ia preso, eu acho Tá ligado? Eu disse Não, não vai rolar Eu fui Então Vamos ter que regravar Isso aí Então Ano que vem Prometo pra vocês Que Nós vamos Se dedicar A esse dia Tá ligado? Vou separar Uma hora Duas horas do meu dia Da minha manhã Ou da minha tarde E vou gravar um conteúdo Bala Pra vocês Certo? Poderia ser Bem diferente Rapaziada Eu ia comprar Umas flores Tá ligado? Pensa Eu com umas flores No baú Além de ser caro De tá apertado Que minha grana Tá curta Ia perder tudo Cara Ia perder Tá ligado? Não ia conseguir Aproveitar Mas o ano que vem Eu vou fazer um troço Mas o ano que vem Fica ligado Se você não é inscrito No canal Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra você não perder Esse conteúdo O ano que vem Vai bombar Rapaziada E até lá Você vai desfrutando Dos vídeos do Vargas Que não é ruim não Eu pelo menos Eu gosto Pelo menos um gosta E aí sabe qual a ideia Que eu tive ontem Como eu falei Que meu dia foi Foi muito Muito corrido E foi realmente Muito punk Saiu uma viagem Pra cidade de Picada Café Eu disse Bom Bora lá Vamos meter um videozão Lá em Picada Café Pensei Compro uns bombom E Distribuo lá pra galera Não vai ser cliente Mas Com certeza Elas vão ficar felizes Ter lembrado O dia delas Olha o vídeo De Picada Café Aí rapaziada Que eu fiz lá Já que eu vou Pra Picada Café Eu vou fazer Lá em Picada Café Esses lances Dos bombom Tô no centro De Picada Café E aí Cadê as pessoas Da cidade Tá ligado Ah rapaziada Mas o que vale É a intenção Centro de Picada Café Aqui estamos Não vai rolar Hoje fazer isso Rapaziada Vai ficar Pro ano que vem Tu entendeu Não deu Ontem deu tudo errado Tudo errado Tudo errado Não deu pra fazer nada Tá ligado Mas eu vou Vou me programar E se Deus quiser Ano que vem Vai ser Um videozão top Queria aproveitar O gatilho Já Sei que não é a data Mas A todas As mulheres Do mundo Que estão Assistindo esse vídeo Que fique um abraço Especial Do Vargas Vargas 88 Parabéns pelo seu dia Dia internacional da mulher Como eu falo pra minha A gente deveria Agradecer de verdade Eu pelo menos Deveria agradecer Minha esposa Todos os dias Pelo que ela faz em casa Cuida de mim Cuida do meu filho Minha família Cuida de casa Trabalho E muitas vezes Ainda sobra um tempinho Pra me ajudar Ainda psicologicamente Às vezes a gente não tá bem A gente Dá uma conversada Que a patroa A patroa ainda dá Mais uma fortalecida Tem trabalho até De psicóloga Minha patroa Então Merecido demais E como eu falei também Que a grana tá curta Que ainda bem Eu não comprei as flores Também rapaziada Eu tive um problema Com o carro Tive um problema Na ignição No miolo Do meu carro E aí eu tive que Comprar pela internet Um miolo Pra fazer a troca Os caras estavam pedindo Quatrocentos contos Pra trocar Já sabe né Vamos olhar uns vídeos No Youtube E vamos ver como é que faz Eu olhei E disse Mas credo rapaz Isso que eu troco De olho fechado né Vamos ver Qual que vai ser A fita dessa Dessa manutenção No carro aí O Cara Eu olhei uns dois Três vídeos ali Muito barbado Mas vocês só vão ficar sabendo Se deu certo A peça vai chegar hoje Você tá vendo Provavelmente na quinta-feira Esse vídeo A peça chega amanhã No caso Sexta Mas vocês vão ficar sabendo Se deu certo ou não Só na quinta Da semana seguinte Porque provavelmente Final de semana Eu vou fazer a manutenção Daí durante a semana Eu passo um motovlog Aí eu falo pra vocês Se quiser Já ir deixando Palpite Sua opinião Embaixo nos comentários Já vai deixando Se vai dar certo Ou não Será que o Vargas Manja desses Paranauê Eu acho que vai dar certo Eu vi Não é muito difícil Só precisa ter uma chave torque Acho que é 20 Não sei se é torque Mas é uma chave T20 Eu deduzo que seja Então vamos tentar a sorte Vamos lá Acho que vamos por aqui Tô achando que tem bastante movimento Vamos por aqui Olha o tiozão Gravando stories É Cara É estranho Eu não consigo sair assim na rua Conversando com o celular Tá ligado Eu sou muito envergonhadinho Não faço ideia Rapaziada Eu tava louco Se você caiu de palhaquedas Aí no vídeo do Vargas Nunca tinha visto nenhum vídeo Se inscreve aí Gurizada Dá uma moral pra nós Ativa as notificações Pra não perder mais nenhum conteúdo E deixa um comentário Pra nós Compartilha com seus amigos O canal tá crescendo Tô muito feliz Com o canal Tá dando bastante resultado Também o Instagram Rapaziada Arroba Vargas88 Oficial Segue nós lá também Estamos quase chegando na entrega Vamos reto Ah, caminhãozão lá Lá na frente caminhãozão já Opa É rapaziada Pelo menos eu sonho Sonho em fazer isso Dar esse Esse presente Para as mulheres No dia delas Hoje entraria esse vídeo Pra vocês aí Do dia das mulheres Mas não rolou Rapaziada Fiquei bem chateado Fiquei bem Bem preocupado Até tinha pensado Falei pra mulher Vamos dar uma banda de noite Vamos encontrar algumas mulheres Na rua No trânsito Na sinaleira E tal E vamos distribuir Só que daí Ia ter que ir atrás de alguém Pra ficar com o nosso filho Eu disse Ah, não vai rolar Vamos deixar pro ano que vem Quando que vem Eu faço Na cautela Programadinho O bagulho Faço certo A gente faz um vídeo massa Agora vamos à carta Da numeração Rapaziada A rua Nós encontramos Acho que é lá pro final 553 399 Vamos ver 517 541 Opa Pulou já a numeração 565 Ou é 556 Eu tô viajando E o mais fácil Eu tô viajando 553 553 580 589 Pela numeração Eu já passei Vamos olhar de novo No whatsapp Pra ver se eu não tô olhando A numeração Errada 553 A numeração Eu coloquei certa Então vamos à carta Seria desse lado 565 Será que essa aqui é 553 Essa aqui Eu passei na frente do caminhão Que não vi que tinha uma casa Aqui Vamos achar aqui A pessoa Tá vindo ali Vamos entregar Cadê? Isso aqui rapaziada Oi Tudo bem? É só entregar né? Muito obrigado Tchau Tchau Isso aí Bora Marcha na boneca Marcha na branca de neve Rapaziada Vamos embora Vamos embora Vamos pra casa Ou melhor Vamos buscar um almoço E vamos tacar marcha De tarde tem mais Certo? Muito obrigado Pra quem ficou Até o final do vídeo Um abraço Mais uma vez Pra todas as mulheres Do mundo Todas as mulheres Inscritas do canal Que assistiram o vídeo Muito obrigado Pela fortalecida Pela moral De sempre E Tamo junto Bora pro próximo vídeo Rapaziada É nóis